Submerge Cantando, xingando o palco do lorinho E no orvalho E no orvalho Da madrugada Again Ladies Gentlemen Swing Brumminar For hundreds of dollars In you go All the ladies Come on men Swing Brumminar One more time You're on your own Os negros cantando, xingando o palco do lorinho E no orvalho E no orvalho Da madrugada Os negros cantando, xingando o palco do lorinho Desilusões São marcas do passado Irga a cabeça e bata com seus pés no chão Desilusões Desilusões São marcas do passado Irga a cabeça e bata com seus pés no chão Cantando, xingando o palco do lorinho E no orvalho E no orvalho E no orvalho Desilusões 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 Tchau, tchau.